Olá, sou João Pedro Silva e vim hoje aqui apresentar-vos este novo instrumento da Yamaha, o YDS-150. Este é um instrumento digital de sopro, à semelhança de outros que existem no mercado já há alguns anos, nomeadamente também da Yamaha, mas este traz-nos algumas novidades, algumas novidades muito interessantes, nomeadamente a sensibilidade que tem ao sopro e a forma como simula tão bem tocar um instrumento acústico, nomeadamente o saxofone. Como podem ver, o instrumento tem uma aparência muito semelhante ao de um saxofone soprano, com um design muito atrativo e tem esta campanela de metal, não é decoração, não está aqui para enfeitar, está aqui precisamente com um objetivo muito específico. O instrumento tem um ressoador por dentro, que liga depois aqui à campanela e que transmite ao músico uma sensação de que o instrumento vibrasse. naturalmente, sendo um instrumento digital, o som é processado digitalmente e não acontece a vibração da palheta, nem a vibração do instrumento, mas esta simulação acaba por dar um pouco essa sensação para quem toca um instrumento acústico, nomeadamente o saxofone. Outra das novidades deste instrumento, aliás, não propriamente uma novidade, mas um melhoramento relativamente a instrumentos digitais de sopro anteriores, é de facto a ergonomia relativamente à questão da mecânica digital do instrumento. Este instrumento apresenta de facto um teclado completamente igual ao do saxofone, portanto nós assim que colocamos a mão no teclado, temos logo, para quem é saxofonista, temos logo de facto a sensação de todas as chaves, todas as posições auxiliares estão cá, trabalha na perfeição. O instrumento vem já incorporado com uma caixa de sons, bastante simpática e abrangente, onde temos aqui através de um pequeno ecrã LCD, onde se pode selecionar os sons que se quer e onde se pode selecionar também o volume. Vem incorporada uma pequena altifalante para ter uma referência do som quando se está a tocar, muito embora efetivamente tira-se partido do som do YDS, de facto se ligarmos diretamente os escutadores através da saída de áudio. A entrada de mini-jack que o instrumento tem possibilita poder conciliar o instrumento com algum tipo já de áudio pré-concebido, quer seja um play-along, quer seja mesmo um trabalho com música eletrónica, e que possibilita depois processar essa informação diretamente para um software de gravação, ou simplesmente como mero entretenimento lazer. Este instrumento pode ser utilizado com uma ligação de mini-USB ou com pilhas. Uma das coisas que mais me entusiasmo deu ao receber o instrumento e ao explorar este instrumento foi perceber que a caixa de sons que já vos referi, que vem pré-instalada aqui neste saxofórmico digital, é muito alargada. Todas estas possibilidades são muito alargadas através da combinação com uma app disponível para Android e iOS, onde nós conectamos o instrumento via Bluetooth e podemos personalizar uma série de parâmetros e podemos misturar esses parâmetros. Falo de vários tipos de sons, falo de vários tipos de efeitos como distorção, phaser, chorus, falo também de questões de tratamento de som final como reverbs, delays, falo da própria transposição do instrumento com uma abrangência de mais de 6 oitavas, um universo enorme de possibilidades com este instrumento. Vamos então espreitar a app e perceber de que forma é que podemos personalizar alguns destes parâmetros e como é que realmente soa o YDS. A aplicação do YDS 150 divide-se em 4 secções principais. Uma primeira relativamente à conexão com o instrumento emparelhado, onde se ficará disponível por Bluetooth o instrumento que queremos emparelhar. Um outro intitulado voice, onde temos uma série de sons já pré-definidos e onde na realidade depois podemos personalizar cada um deles. Um outro dedicado ao fingering, o nome desta secção, onde podemos personalizar a digitação e a mecânica das notas que correspondem a cada uma de delhação do saxofone. E uma outra última secção de settings, das configurações mais gerais, onde temos questões de afinação, onde temos vários tipos de reverb, onde temos a resistência e a sensibilidade ao ar. Então vamos à segunda secção, à secção das vozes e vamos perceber o que é que esta app nos tem para oferecer. Eu, como podem ver, tenho já aqui alguns sons pré-definidos por mim e intitulados por mim. Portanto, eles vêm todos com U-1, U-2. Vou entrar no meu primeiro de ribaritmo. Aqui nós podemos encontrar primeiro uma seleção para escolhermos a que grupo de sons é que vamos escolher. E temos aqui então as quatro principais secções relativamente aos saxofones, ao saxofone alto soprano no ribaritmo, e depois o grupo dos sintetizadores. Dentro de cada um deles, por exemplo, se eu entrar aqui no saxofone alto, vou poder encontrar uma série de diferentes saxofones disponíveis. Um saxofone pop, straight, jazzy, ballad, rock, funky, classic, enfim, dual com intervalos de quinta e de oitava com os outros saxofones, com efeitos. Portanto, podemos selecionar e personalizar de uma forma muito variada o som que realmente queremos. De seguida, em baixo, podemos personalizar a personalidade a que queremos que o nosso instrumento toque. Podemos transpor e, como eu disse há pouco, temos uma amplitude muito grande, uma tessitura muito grande, transformando este instrumento quase, quase não, desde uma tuba a um pículo. Depois temos as definições de cada uma das vozes, onde nós podemos selecionar o volume que queremos que tenham, onde podemos escolher os efeitos. Tem uma série de efeitos disponíveis, várias distorções, o cores, o flanger, o phaser, o trammell, temos uma série deles que podemos usar. O controlador analógico também, aqui do polegar esquerdo, que podemos aqui controlar e dizer o que é que ele realmente vai fazer e em que medida é que vai fazer. Vamos então aqui para perceberem melhor o resultado destas combinações, que podem ser, como já perceberam, muitíssimas. Neste banco de sons pré-definidos, já tenho aqui alguns personalizados por mim, um dos que eu acho realmente mais piada, e eu acho que neste caso concreto consegue aproximar-se de uma forma bem conseguida ao original, é o saxofone baritmo. Estou no saxofone baritmo, que já está na tonalidade certa, e vamos ouvir um bocadinho como é que sou lá. Vamos ouvir agora um outro som, que eu acho piada, porque se aproxima bastante, não sendo igual, entra no domínio das guitarras elétricas, a guitarra elétrica com distorção e com o uso do controlador analógico, dá-nos realmente aqui a sensação de estarmos quase a fazer um sol de guitarra elétrica, mas com um instrumento de sopro. Agora vou escolher uma flauta, portanto, a app traz-nos aqui a possibilidade de ouvirmos algumas flautas diferentes, panpipes, irish pipes, o saquashi, vou escolher o saquashi, que é uma flauta que eu gosto particularmente, a flauta japonesa, e ouvir também a particularidade da articulação que todos estes sons possibilitam. Por fim, vou-vos mostrar um último som, este mais eletrónico, que também já tenho aqui personalizado na app, portanto, tem um som da eletrónica, juntamente com o efeito phaser, e numa tessitura bastante grave, portanto, dá-nos aqui a ideia de um instrumento de um baixo, mas com um som muito interessante. uma coisa que vos queria realmente mostrar, e que falei há pouco na introdução que fiz, de facto, é a sensibilidade que este instrumento tem ao ar. Como disse também na aplicação, nós podemos controlar essa mesma sensibilidade. O instrumento pode ter uma maior ou menor sensibilidade ao ar. Eu gosto que tenha uma boa sensibilidade para que se possa controlar bem a questão da dinâmica, e nomeadamente do vibrato. E isto é muito interessante, e principalmente para nós, os saxofonistas, normalmente, enfim, o vibrato tradicionalmente faz-se com o maxilar, e aqui isto é impossível. Portanto, o instrumento digital, a boquilha aparece aqui, a palheta, para nos dar, digamos, este conforto e esta sensação de estarmos a tocar o nosso instrumento. Mas estamos a falar, de facto, na questão da quantidade e da velocidade a que superamos. E então eu vou-vos dar aqui um pequeno exemplo, vou escolher aqui um som onde isso pode sentir mais, e utilizar esta questão da dinâmica e do vibrato, e que de uma forma, pelo menos para mim, me faz-se sentir muito próximo do que é a experiência de tocar e de ouvir um instrumento acústico. Depois, na terceira secção da app, nós temos o que eles chamam de fingering, onde nós podemos personalizar as nossas dedilhações, portanto, ele por defeito vem com o que é a dedilhação do saxofone, tudo tal e qual como um instrumento tradicional funciona, mas na realidade nós podemos mudar como quisermos. podemos transformar o saxofone noutro instrumento qualquer, portanto, alguém que tenha, por um lado, mais familiarizado com outro tipo de mecânica de teclado, pode fazê-lo, ou simplesmente alguém, por exemplo, que tenha dedilhações próprias, por exemplo, o registro sobre o egudo, no saxofone, posições auxiliares, pode-se também programá-las, de forma a que fique mais confortável e mais próximo do possível, mais orgânico, do que a sua prática normal, junto com o instrumento. A quarta secção da EEP é dedicada às definições. Temos muitos parâmetros diferentes, alguns são realmente importantes e vale a pena referir. Um sobre a afinação. Temos uma amplitude que vai desde os 427 Hz até aos 453 Hz. Podemos fazer música barroca e sei lá mais o quê, portanto, temos uma capacidade grande. Temos um parâmetro que nos possibilita dar resposta à questão da digitação, ou seja, se nós carregamos numa chave e o tempo de demora na latência na resposta, o que é também muito interessante. Temos uma série de reverbs disponíveis que podemos escolher. Temos a sensibilidade à quantidade, à velocidade do ar, que podemos selecionar também. E, portanto, depois temos uma série de outras questões, do manual, tutorial, enfim. Basicamente, a EEP dá-nos esta paleta grande de possibilidades para não falar no facto de o YDS poder estar, de facto, conectado a um banco de sons e poder fazer, enfim, um mundo. E é isto. O YDS é um instrumento para músicos profissionais, é um instrumento para músicos amadores, é um instrumento para quem queira realmente usufruir de uma experiência nova. Espero que tenham gostado e até já. E aí Obrigado.